Música Fala aí galera, aqui é o Enfário e galera os cientistas Estamos aqui para mais um vídeo de Jurassic World Evolution Eu te peço logo nesse vídeo Se vocês deixem o celular para mostrar nem se vocês gostam de Jurassic World Evolution Vocês escrevam nosso canal para dar uma forcinha Galera, como vocês podem ver Eu estou aqui e tive que mudar o meu espinossauro Porque nem consegui incubar e ele estava gastando muito caro Eu fiquei tentando incubar, incubar, incubar e nunca estava certo Eu resolvi incubar o Acrocanthossauro Que é outro que eu sei que dá bastante grana, né? Que o povo gosta bastante Deixa eu mandar liberar ele Vou arrumar uma desculpa para o helicóptero dar um selinho aqui Aproveite e cede os meus Majungasauros Que talvez eles possam comer o... Tentar comer o Acrocanthossauro sedado Olha lá pessoal Olha lá pessoal Transporta esse Acro para o... Para o meu Safari Eu vou ser aqui Eu vou ser aqui amiguinho Tem outros planos Vai você aí Belezinha Transportamos... Vamos transportar o Acrocanthossauro para o nosso parque Quase o Meteorico Caiu aqui no meio da... Um oi... Vamos achar ele aqui Aê 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 Beleza Aê Aê Meu Deus Aê 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 O melhor esperar é descer com ela Para eu poder cedar Vai Aê 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 Vai Vai Esperta um monte Prontinho Curada Uai Acho que Ela passou doença Para o marido dela Eu só acho Que ainda não sumiu o trekininho infectado Ele está doente Pra que ele? Não é Não é Não é Não é ele Então quem é? Oh Acho que ia sim É o Acro Não é o Safari Esse Safari é gigante Vai ter bastante coisa para aproveitar Vai fundo, amiguinho Enquanto isso Nosso arco está todo vapor aqui Aê Vai Vai Falou? Aproveito e reabasteço tudo que eu estou vendo pela frente Vamos lá Temos um acortão torçal para tratar Vamos Não podemos parar Doente Doente Pode ficar cada vez mais grave O nosso chip é tão potente que vai ter na água E tem uma cabrita passando aqui Mas faz beleza Vai ser bem difícil perder o Acrocanctossaro de vista, já que ele é um carnívoro grandão, bem grandão, a gente prefere, né, ali já dá pra identificar ele lá de longe, ó, enemy spot, inimigo visto, contato visual, vamos lá, contato visual, hora de mandar esse bicho pra lá, vamos lá, vai, come, não, eu não tenho medo do seu rugido, sim, mano, boa sorte, bon appétite, vai, não corre, prontinho, agora pode correr, ah, eu vou aproveitar que você tava correndo, aqui ó, prontinho, já reabasteci, prontinho, satisfeita, você ainda tá com fome, ó, tem outro aí ó, só se esse banquinho tinha vontade, nossa, é só você dar a volta, senhor, que tem comida, não precisa entrar em pânico, não, só que deu umas espetadas, cara, não precisa entrar em pânico, você tá correndo e parando, correndo e parando, ó, tá correndo e parando, cara, tem uma carcaça aí do seu lado, é só você devorar, beleza, bom appétite, prontinho, prontinho, galera, parece que ele vai reagir bem em relação ao nosso safari, vou ver se aproveito e coloco o nosso próximo morador do safari, será um predador pequeno, então será fácil dele não atacar todo mundo como se fosse um doido, afinal de contas, não seria seguro, um predador pequeno, porém ágil, senhores e senhores, com vocês, os velociraptores, só espero que eles não fiquem selvagens e tentem atacar a girosfera, nem quebrou umas, ai meu pai, meu Deus do céu, abriu os cercados, bom, o melhor é que eles perderam tempo tentando abrir os dois portões que na verdade já estão abertos, então eles gastaram tempo à toa, prontinho, você vai tentar uma cozinha? Falou? você está tentando invadir o seu cavittor livre, né? Muito legal, muito! Os caras estão observando tudo aqui em cima, né? Os caras estão até batendo palma, que que é isso? Os caras estão querendo usar o dinosseromático visitante e ele chutou o carinho. maldoso, você chutou o carinho. Na verdade a culpa não é deles, eles são apenas animais selvagens que viram a oportunidade perfeita de sair de uma jaula gigante onde eles não conseguiram sair e eles são vistas por um monte de pessoas estranhas. estranhas, então, né? Não é minha culpa deles, dos coitados, né? estranhas, né? uou, você é bonito, hein senhor! uan, você é bonito. sua cor é bonita, hein? aparentemente a outra tinha que a gente pode já liberar. Aê Traz esse senhor pra cá Antes que os Majunga Sals Voltem E provavelmente eles já estão voltando E acertei Então deixa eu dar o fora Que eles vão achar muito ruim Ver um estranho No território deles Corre Começou uma tempestade Eu vou ser amigão Vai indo pros seus iguais Enfim galera Eu vou Vou fazer Estimulotes Aqui E já volto E galera Estimulotes Saindo Estimulotes Bem-vindo a parte Dos Tinosauros E aí não Sai de perto Sai com esse papo de demônio pra lá Você pode falar no meu parque não Você pode falar Onde você quiser Dentro do meu parque No parque No parque não tem nada de demônio não Mas bom galera Então de um like Vamos por aqui Espero que tenham gostado Nesse esconder seu like Favorito Compartilhe Com seus amigos 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 Colegas Tudo bem Que você acha que vai gostar Do nosso canal E nos nossos vídeos Galera Se não vão se inscrever No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você não está inscrito Mas se não está recebendo Aviso sobre os novos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado Do botão Inscrito Na página Prisca No canal Assim vocês se drogas Ou quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fuuu Tchau Tchau Tchau